pelas nossas redes sociais, mais um programa Cidade em Foco. Vem comigo porque a partir de agora é hora de informação, prestação de serviço, denúncia, a sua participação, muita informação pra você. O programa de todas as famílias alagoanas em especial, pra você que é de Arapiraca, você que mora na região Agreste, no sertão de Alagoas, muito obrigado pela audiência. Vamos agora destacar pra você os principais assuntos de hoje. Você vai saber, homem fica ferido após colisão de carro em árvore na L-110. Familiares procuram jovem desaparecida em Arapiraca. E mais, moradores de São Sebastião denunciam suposto cartel em postos de combustíveis. Sesc Arapiraca realiza projeto Verão no Bosque. E mais, polícia apreende mais de 80 quilos de pasta base de cocaína na BR-423. Arapiraca cediará terceiro encontro da raça pastora alemão. Estado decreta situação de emergência em 38 municípios devido à seca. Polícia apreende suspeito e apreende drogas. Estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora, no nosso Cidade em Foco. Muito boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde pra você, minha amiga. Em instantes, nós iremos falar sobre o desaparecimento de uma jovem de 23 anos. Ela que reside no Lagos do Sul, em Olho d'Água dos Casosinhas. Esta jovem, Maria Aparecida, ela tem 23 anos. Ela, segundo os familiares, ela saiu na última terça-feira pela manhã, você vê aí, às 7 da manhã. E ela foi para o trabalho, no mesmo bairro. Até hoje, não se tem informações sobre esta jovem. Maria Aparecida, de 23 anos, que infelizmente sumiu. Os pais, os familiares estão desesperados. O que pode ter acontecido com esta jovem? Então, você vê aí o momento que ela sai. Umas 7 horas da manhã, ela vai para o trabalho, que fica no mesmo bairro. E, infelizmente, até hoje não se tem notícias. Ela não retornou pra sua casa ao final do expediente. Nem sequer chegou ao seu trabalho. O que pode ter acontecido com esta jovem? Nós fomos até o Brisa do Lago, ou melhor, o Iolo d'Água dos Casosinhas. E nós conversamos. E nós iremos trazer, daqui a pouquinho, mais informações. O pai dela mora no bairro Brasília, aqui na cidade de Arapiraco. E o que pode ter acontecido com esta jovem? Esperamos, esperamos que ela possa... Estamos à expectativa, e principalmente os familiares, na esperança pra que ela seja encontrada. Pra que ela dê sinal. Recentemente aconteceu um caso lá em Maceió, onde uma jovem um pouco mais nova do que ela desapareceu. Os familiares desesperados, achando que algo de ruim teria acontecido com ela. Mas quando, de repente, após um dia, dois dias, ela reapareceu. Ela que era de Maceió, daquela região metropolitana, e foi encontrada, e deu sinal, lá em Penedo. Estava aproveitando, curtindo a festa de Bom Jesus dos Navegantes, que aconteceu na semana passada. Mas esta jovem, o nome dela é Maria Aparecida, inclusive uma jovem muito bonita, que infelizmente, infelizmente, até agora, não deu sinal. Não deu sinal. Você que conhece esta jovem, ela tem 23 anos. Ela saiu, né, coloca novamente, José, as imagens daquele, o vídeo de monitoramento, né, que foi capturado aí pelas câmeras desta rua. Então ela saiu, estava com essa calça escura, com esta, é uma jaqueta, né, uma jaqueta vermelha. Então, ela saiu com esta roupa. E até então, não retornou mais. Nenhuma informação, nenhuma notícia que possa levar ao paradeiro desta jovem. Maria Aparecida, 23 anos, residente no Lagos do Sul, no bairro Olho d'Água dos Casuzinhas. Já, já, nós teremos mais informações para você que nos acompanha ao vivo. E você que está em casa, pode participar conosco, enviando a sua mensagem, participando, trazendo aí também, enfim, levantando algum tema que você gostaria que a gente falasse aqui no Cidade em Foco. Então é só enviar para o 999120024, 999120024. Qualquer informação, algum vídeo, alguma denúncia que você gostaria de fazer, então é só enviar para o nosso programa nesta tarde de quinta-feira, inclusive chuvosa. Uma tarde bem agradável, bom para ficar em casa, assistir um filmezinho, assistir aos programas aí da TV Ops, né. Namorar também é bom demais, meu amigo. Eita, foi a primeira coisa que falaram aqui no meu ponto. Foi a primeira coisa, e quem falou foi o Paulo. Ele disse, é bom demais namorar. Não se sabe se realmente ele está praticando em casa, ou só se conversa, só lero. Né, Paulo? Sim, meu irmão, não vou dizer isso não, deixa para lá, viu. O que ele fez, o que deixou de fazer ontem, após o horário de trabalho, só pertence a ele. Né, a partir do momento que você sai da empresa, a responsabilidade é sua. O que você faz ou deixa de fazer, a responsabilidade é sua, né. Muito bem. E olha, um homem ficou ferido após se envolver em um acidente. Uma colisão de um carro de passeio em uma árvore. Isso aconteceu no bairro Biliscapal, ou melhor, no povoado Biliscapal, na L110, desse sentido à cidade de São Sebastião, na noite de ontem. E segundo populares, o homem estava conduzindo este veículo, o Fiat Uno, de cor cinza, e placa de arapiraca. Ele perdeu o controle da direção, sobrou na curva e colidiu com esta árvore. Devido à colisão, alguns galhos caíram em cima do veículo. O homem ferido foi socorrido pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móveis de Urgência, e encaminhado para a unidade de emergência do Agreste, aqui na cidade de Arapiraca. Nós não temos informações sobre o atual estado de saúde deste homem, né, do condutor. Deste condutor, né, que se envolveu neste acidente, graças a Deus. Acho que, enfim, mas ele foi socorrido consciente, apenas um susto. Esperamos que tenha acontecido apenas um susto, mas, enfim, então a gente tem que andar sempre atento, principalmente em algumas rodovias aqui do estado de Alagoas, onde as escuras, onde as rodovias, infelizmente, realmente faltam sinalização, faltam sinalização e também iluminação. E você vê aqui, são garrafas, né, José? Bom, eu acho que são algumas garrafas aqui, né, não sei. Ó, tem uma garrafazinha aqui. Bom, não sabemos se o estado de sobriedade deste homem, se ele tinha tomado umas ou não, né? Mas, muito bem, vamos voltar a falar sobre aquele assunto da jovem. Essa jovem aqui, ó, Maria Aparecida, 23 anos, os familiares estão desesperados. Os familiares da jovem Maria Aparecida dos Santos, de 23 anos, estão desesperados em busca de notícias sobre o seu paradeiro. Ela é moradora do residencial Lagos do Sul, no bairro Olho d'Água dos Casuzinhas. E sumiu de casa por volta das 6 horas da manhã da última terça-feira. Coloca novamente o vídeo aí, José. Coloca o vídeo novamente. A Maria Aparecida, esta jovem de 23 anos, Neste vídeo, mais ou menos umas 7 horas da manhã da última terça-feira, dia 15, ela estaria se preparando para ir ao trabalho. Então, ela fechando a porta, imagens, as últimas imagens, desta jovem que mora aqui na cidade de Arapiraca, onde os familiares estão desesperados. Não se tem nenhuma informação, portanto, ela fecha a porta e vai embora. Até então, ela estaria indo ao trabalho. Ela estaria indo ao trabalho. Mas, até agora, não voltou. Desde a última quinta-feira. Já se passaram 48 horas. 48 horas. E, até agora, não temos informações. A família não tem informações sobre o paradeiro. Imagina o desespero. Esperamos que esta jovem esteja muito bem. Muito bem. E que ela possa aparecer o mais apto possível para acabar com este sofrimento. Porque é um sofrimento muito grande. Imagina a sua filha. Um filho seu sai de casa e, de repente, não dá sinal mais. Então, os pais pensam, em primeiro lugar, no pior. Mas têm a esperança de encontrá-la bem. Mas os detalhes você acompanha a partir de agora. Novas informações com o Walter Gomes. Na tela. Estamos aqui no bairro Brasília, na residência do senhor Carlos André. Ele que está bastante preocupado. A filha do Carlos, ela se chama Maria Aparecida dos Santos, tem 23 anos de idade. E, na última terça-feira, ela saiu pela manhã para o trabalho, não chegou ao trabalho, não fez nenhum contato com a família. E, é lógico, o pai, o Carlos André, está bastante preocupado junto com toda a família e aflito com o desaparecimento da filha. A gente vai conversar com ele a partir de agora e saber de alguns detalhes que possam levar ao reconhecimento, ao encontro da Maria Aparecida, se ela estiver na casa de uma amiga, enfim, se ela estiver em algum lugar. A família está bastante desesperada. Senhor Carlos, momento bastante difícil para o senhor e para toda a família, com o desaparecimento da sua filha. Somente 23 anos e, logicamente, a criança aqui também preocupada, né? O filhinho dela de 4 anos de idade. É verdade. Isso é, ela desapareceu a terça-feira, de manhã, às 7 horas. E, daí para cá, eu comecei as buscas, procurar. Que ela saiu, desapareceu, encaminharia o trabalho. Eu não sei se ela foi para o trabalho, não sei, professor. Eu sei que eu tenho... Você viu, tem uma imagem dela saindo de casa. Ela saindo de casa. E eu... E eu fiquei preocupado, porque ela não é de fazer isso. Ela não é uma pessoa de envolvimento de briga, nem de farras. Inclusive, o gerente ligou para ela, perguntando para ela, porque ela não é de faltar no trabalho. E, nesse dia, ela não chegou. E, daí, para cá, vem aquela agonia. Um procuro, outro procuro. Já fui em hospitais. Já fui interno no ML. Já fui de queixa na polícia. E não tenho retorno. Ligo para ela. Só dá... Desligado ou... Caixa postal. E não tenho notícia. A notícia que eu sei é que, nesse trabalho, ela tem um namorado. E esse namorado, eu entrei em contato com ele, ele disse que não falou com ela. Falou com ela na segunda noite. E, daí, para cá, não falou mais. Aí, está aquela agonia. Pergunta a um, pergunta a outro. Corro para um canto, corro para outro. E ninguém me diz nada. Eu penso a Deus e a vocês que, quem vê, ela saiu com uma brusa vermelha, uma calça jeans e salto alto. Ela tem um metro e quarenta, cabelo cachado, ela é branquinha. E, quem vê ou tiver qualquer notícia, por favor, me forme, me avise, que eu estou sem saber o que fazer. Eu não sei o que dizer. Eu estou nesse ponto que ninguém me diz nada, ninguém fala da cor para um, corro para outro. E estou assim, carmão, sem saber o que fazer. A única coisa que me controla, que me ajuda, é Deus. É Deus que me ajuda. E que eu peça a ele que ela apareça, né? Porque, filho, ele pode ser, pode fazer raiva bem cedo. E, tarde, a gente ama, a gente beija. E, eu não sei. Eu só sei que me dói mais que ela sempre foi uma pessoa controlada, uma pessoa de cabeça. No seu trabalho, em casa, com o filho, que ela tem um filhinho. Eu, quem cuida, ajudo ela, que ela é separada. Ajudo ela com o menino, levo para a escola, pego de manhã, levo de tarde. E ela, quando chega do trabalho, fica à noite com o filhinho dela. Eu cuidei dela dentro de pequeno, eu sou pai, mãe, eu sou tudo para ela. Então, eu peço, vocês, alguém, seja lá quem for, onde ela estiver, que o Senhor traga ela para mim. Porque eu não estou aguentando mais. Dois dias, noites, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. Não como direito. E nunca aconteceu isso. Isso já foi a primeira vez que aconteceu isso. E eu não sei o que fazer. Eu só sei que estou me acabando por dentro. E que ela apareça. O trabalho é bem pertinho da minha casa. Eu fui hoje, mas não consegui. Disse, olha, eu não consigo trabalhar porque não tem outra coisa na minha cabeça, não sei pensar nela. O que está acontecendo com ela. É isso que está acabando comigo. Eu não sei, não tenho assunto para nada. Só Deus sabe, mas ninguém. Só Deus sabe o que eu estou passando. Quem vê qualquer notícia, qualquer vestígio, o telefone é 9910-4682. A criança está aqui sentindo a falta da mãe, como toda a família, o pai bastante preocupado, já que desde a última terça-feira, quando ela desapareceu por volta das 7 horas da manhã e não foi mais vista, a família já tentou entrar em contato pelo telefone da Maria Aparecida. Telefone esse, como o Carlos já explicou, só dá na caixa de mensagem, só dá com sinal de ocupado e ninguém consegue contato com ela. E aí você que está nos assistindo pode ajudar a localizar a Maria Aparecida através dos telefones, o disco denúncia 181 e também o 190 do terceiro batalhão aqui na cidade de Arapiraca e fazer com que essa família tenha paz e tenha tranquilidade e que a Maria Aparecida, que se estiver nos assistindo, possa retornar para a sua residência, retornar para o convívio do seu pai, de seus irmãos, do seu filho e trazer paz e tranquilidade para a família. Então fica aí esse apelo feito com muito desespero, com muita tristeza pelo Carlos André e logicamente a gente espera que isso seja passageiro e que a filha possa voltar para o seio da família e que a paz volte a reinar para o Carlos André e para toda a família. Ok, portanto você ouviu o relato, o apelo, o sofrimento deste homem, o pai de Maria Aparecida que realmente não consegue fazer nada e não tem como você fazer nada. Ter planos de alguma coisa sabendo que a sua filha está desaparecida. Ele procurou no emprego em que ela trabalha, afinal de contas ela nunca teria faltado ao trabalho. Uma pessoa, como ele falou, controlada de cabeça, 23 anos, a mãe tem uma criança e de repente acontece algo dessa natureza. Então realmente é preocupante, é preocupante. Então buscou informações com o seu namorado, seu atual namorado que trabalha na mesma empresa e ele também não tem informações, só que ela é separada. Ela é separada e o seu ex-companheiro mora em outro estado. Acredito que devem ter ligado também para ele, para saber informações sobre Maria Aparecida. Mas enfim, o que nós queremos, da mesma forma que o pai dela, que inclusive mora no bairro Brasília, ela mora no conjunto Lagos do Sul, lá em Olho dos Casuzinhas, aqui em Irapiraco. O pai dela, este homem que está sofrendo um sofrimento sem tamanho com o desaparecimento de Maria Aparecida, esta jovem de 23 anos, que saiu de casa na última terça-feira, por volta das 7 horas, ia para o trabalho e até então não voltou mais. Então realmente um desespero e nós temos a esperança que a Maria Aparecida possa aparecer bem e possa acabar de uma vez por todas com este sofrimento, com o sofrimento deste pai. E é claro, a criancinha também, ela tem uma criança, ela tem uma criança. E nós estamos aqui pedindo a Deus também para que ela possa aparecer. E esse desaparecimento está convocando muita gente, principalmente quem conhece Maria Aparecida e enfim, os vizinhos que realmente compartilham do dia a dia com ela. Mas nós iremos acompanhar este caso e outras informações ainda hoje, no Ops Notícia com a Cláudia Valéria ou amanhã dentro do nosso programa Cidade em Foco. Estamos aqui aguardando, na esperança, torcendo, pedindo a Deus para que realmente a Maria Aparecida possa ser encontrada, possa aparecer. Se você tem alguma informação, atenção, se você tem alguma informação que possa ajudar a família a encontrar o paradeiro e também a polícia, né? Porque já é um caso de polícia, já se passaram 48 horas. 48 horas já se passaram desde o seu desaparecimento na última terça-feira. Hoje, dia 17. Terça-feira, dia 15. Então, são mais de 48 horas sem nenhuma informação. Já é um caso de polícia. Então, diz que denúncia na tela, 8181. 181 diz que denúncia, ligue agora e ajude a polícia. A sua identidade será mantida em total sigilo. Qualquer informação, você que é amiga, você que é amiga de Maria Aparecida, normalmente as mulheres têm suas confidentes. Se você é amiga, enfim, se ela, de repente, nos últimos dias, estava relatando algo estranho, né? Estava relatando alguma coisa que realmente possa ajudar a polícia a entender um pouco mais sobre esse desaparecimento, então ajude. Ajude esta família. Ajude este pai que está sofrendo. Sofrendo e muito. Diz que denúncia, 181. E daqui a pouquinho a gente volta com outras informações dentro do nosso Cidade em Foco. Aproveita e participa conosco, tá? Através do nosso Facebook. Falar em Facebook, José, vamos aqui ao Facebook. Muita gente acompanhando e, é claro, acompanhando o caso desta jovem. O caso desta jovem, Maria Aparecida. Tenho certeza que os nossos telespectadores que estão acompanhando pelo Facebook, ou através do Canal 10, também estão na esperança e pedindo adeus, né? Você que está em casa, vamos orar, vamos pedir adeus para que ela possa aparecer. Muito bem. Então, um abraço para a Marília, o Adriano Menezes, a Tiara Silva, a Paloma Soares, Soares Santos. Tempo frio, bom mesmo para estar em casa. É isso mesmo, Paloma. A Edna Calheiro, Calheiros, aliás. Edivan Cavalcante está agradando. Grande radialista, um dos melhores do estado, viu? Mária Oliveira, Mayara Felipe, a Paloma Alexandre. Quem mais? Marisa Cavalcante. Felipe Gomes, manda um abraço para a galera de Geraldo Ponciano. Um abraço para todo mundo, hein, Geraldo Ponciano. Obrigado pela audiência. A Izzy Silva, a Cosma Santos. Boa tarde. Como sempre, orar em nome de Jesus, ela vai aparecer. Se conforme seu coração, se acalma, porque Jesus é o controle da vida de cada um e tenha calma. Amém, né? Amém. Muito obrigado, Cosma. Roberto Vieira, também participando conosco. Ah, que nome é isso aqui? Está tudo junto. Grina Celisa. É Grina Celisa? Araújo da Silva? Eu conheço ela. Não dá para acreditar. Olha só, está vendo? Então, confirmando aquilo que o pai dela estava falando. O pai da Maria Aparecida. Essa nossa telespectadora, a Grina Celisa, ela conhece. E ela diz o seguinte, ó, não dá para acreditar. Então, uma moça controlada, uma moça responsável, de cabeça, madura, por mais que tenha 23 anos, mas gemãe, e não dá para acreditar. O Sidney Conde, esse ano, Arapiraca vai ter a melhor prévia carnavalesca da história. Tem muitas festas aí, né? Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou mandar mais abraços para quem está em casa, José. Já, já. Então, segura aí, ó. Segura aí que eu volto daqui a pouquinho com outras informações dentro do nosso programa Cidade em Foco. Estamos ao vivo, ao vivo pela TV Ops Canal 10 e também pelas nossas redes sociais. Não saia daí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E a Iarapirac E esse grande evento E desde já quero agradecer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E vocês lá. Legenda Adriana Zanotto 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 E amanhã Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tenha Coragem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto